Oi meninas, bom dia, bom domingo para todas vocês. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso Ursula Angel. Para vocês que estão gostando do conteúdo e estão vendo os vídeos, mas ainda não se inscreveram, tem um botão aí embaixo, inscreva-se. É só clicar em cima, tá? É de graça, não paga nada. Já vai dando um like aí para o YouTube saber que você está gostando do meu conteúdo e recomendar ele para todas as outras pessoas que também costumam assistir vídeos de moda, vídeos aí para dar um refresco aí para a nossa mente nesses dias. Marlene Becker, beijão para você meu amor, obrigada pelo pedido, hoje eu vou atender o seu. E para todas as meninas que estão mandando o pedido, muito obrigada. Eu vou atendendo, tá? Ao longo da semana, ao longo dos dias aí. Para você que já fez o pedido e quer fazer de novo, pode, sem dúvida nenhuma. Pode pedir duas, três, quantas dúvidas e quantos vídeos vocês precisarem ou quiserem ver aqui. O canal é nosso, o canal vocês que estão fazendo. E é isso, gente. Recado dado, vamos começar a ver casacos de frio que Marlene pediu e blazer, tá bom? Marlene, vamos lá. Eu trouxe uma sessão de casacos assim de cair o queixo. É um mais lindo que o outro. Eu tenho consciência que os casacos que eu vou mostrar aqui é muito difícil encontrar, né? Em lojas aí que a gente está acostumada. Mas quando eu, sabe, eu me empolguei. Confesso que eu me empolguei e trouxe assim, só casaco daqui. Veja aí o primeiro. Esse casaco amarronzado de inverno, de inverno, desculpa. E ele, na verdade, ele não é nem marrom, ele é como se fosse um terracota. Estão vendo? Uma cor lindíssima, super elegante. E vamos dar uma conferida aqui nessa gola e nesse corte, porque um bom casaco de inverno, ele tem um caimento assim, gente. Aquele caimento pesado, sabe? Que não fica dando muita ruga, né? Tanto nas mangas como na cintura. Então, geralmente os casacos de lã, né? Os casacos de lã batida são assim, são mais pesadões. As meninas do sul aí podem me dizer, né? Isso, eu não tenho um casaco de lã batida, mas eu acredito que ele seja assim, com caimento pesado. E é isso, gente. Um belo casaco também tem os seus detalhes. E geralmente eles estão nos botões. Aí, esse casaco geralmente tem botões bem bonitos pra dar um destaque. E uma gola, e a gola desse casaco tá incrível, né? Aquela gola bem bonita, assim, toda estilosa. E ótimo pra usar com blusinha de gola alta por dentro. Né? Como fica bonito, gente. Ai, ai, ai. Dá até vontade de comprar um. Esse daqui que vocês estão vendo também. Esse casaco tem uma cor bem característica, né? É bem tradicional, é um clássico da moda, que é essa cor, assim, camelo, né? É uma cor creme, muito bonito de se ver. E lá fora, né? As meninas lá de fora, as mulheres do exterior, elas usam muito esse tipo de blaze alongado, casacos alongados, com calça, com saia. Aqui, ela está com uma calça bem justinha, que é uma dica que quando vocês comprarem, usarem um casaco mais alongado, usar com uma calça jeans ou uma bota bem justa, né? Pra dar aquele mesmo, aquele visual bacana. Aqui, ela também está com a blusa de gola alta, né? Que é um clássico, né? Da moda inverno. Look todo preto por baixo e o casaco creme por cima. Nota 10, gente. Não tem nem o que dizer. Vamos para o próximo. Aqui, um look mais diferente, né? É um casaco alongado, mas ele é mais larquinho. Ele não é aquele casaco acinturado. Ele deixa o corpo aí, né, mais confortável. Ele possibilita, né, mais movimentação, porque ele tem mais pano. E olha como o casaco, ele fica bem com o vestido. Principalmente se o vestido for ali na mesma altura do casaco, tá vendo? Então, gente, o vestido termina no joelho, o casaco termina no joelho perfeito. E ela foi muito feliz por escolher também a estampa quadriculada miudinha e o casaco também. Só mudou a tonalidade. Mas está tudo... Gente, está tudo conversando entre si. Até o sapato e a bolsa estão de acordo, né? Está tudo muito harmônico. Que look lindo, gente. Que casaco bonito. E aqui o que eu tenho a dizer é que essa estampa quadriculada, né, pequenininha, tanto a vestir o príncipe de Gales como essa daqui, é bem característico do inverno, tá? O vestido que eu falo não é aquele vestido do verão, não. É um vestido assim mais miudinho mesmo, com cores neutras. E o nosso casaco vermelho, não poderia faltar aqui, né, na nossa sessão casacos e blazer. Um casaco vermelho, gente, tem coisa mais bonita no inverno que usar um vermelho com uma roupa preta por dentro. Esse casaco, olha a manga desse casaco. Que coisa mais linda. Mais uma vez, destaque para os botões. E o corte desse casaco está impecável. Caimento perfeito. Você vê que ele cai reto, né? Tem aquela gola tradicional de blazer. E o tecido dele, mais uma vez, precisa ser um tecido grosso, que proteja do frio e que dê um caimento bom nesse casaco, alongado, lindíssimo. Maravilhoso mesmo. Aí os acessórios é da sua conta, mas um casaco vermelho sempre vai bem com uma bolsa preta, ok? Ou uma caramela, também fica bem legal. Próximo, mais um look com vestido, vestido e casaco. Aqui temos um conjunto, né? Mesmo tecido do vestido e do casaco. Lá fora elas usam muito esse tipo de roupa. Olha que casaco diferenciado. Aqui ele já tem um corte mais trapézio, né? Ele vai abrindo, ele vai abrindo. É como se fosse um casaco godê. Tem pano, mas em cima ele é mais justinho. A gola também, né? Uma gola altinha. Gente, esse casaco, ele é forrado por dentro do mesmo tecido do cinto que ela tá usando. É um lilás e o cinza, que por sinal, são cores aí que combinam super, né? E, gente, olha que lindo, né? Não tem nem muito o que comentar aqui, só a gente admirar mesmo a elegância e a sofisticação desse look de inverno. Até a bolsa, vocês estão reparando aí? Até a bolsa do mesmo tecido, né? Nossa Senhora, que coisa mais linda. Vamos lá? Falando em Príncipe de Gales, né? Que eu falei, a estampa aí que todo inverno volta. Temos um blaze alongado. Nessa estampa, xadrez incrível. Mais uma vez, um look aí tudo preto, né? É até o mesmo da foto anterior, do que todo preto, bota de cano alto e esse casaco aí com a estampa alongada Príncipe de Gales. Olha aqui pra vocês, voltando aquele vestido pra vocês verem, né? Como é um casaco mesmo, que ele tem um caimento mais soltinho e parece mais uma capa, não é verdade? Que lindo, gente. Muito lindo. Aqui é outro dia. Aqui ela tá com uma bolsa de cobra e um sapato de cobra. Ela repetiu o look em outra cerimônia. Ok, gente? Agora, o último look. Um blaze rosê. O rosê é outra cor aí que ao longo desses anos, no inverno, tem pegado muita força. O rosê tá com tudo no da prosa. Então, o rosê é o verde, né? Esse verde é mais... O menta também é usado no inverno. Então, blaze alongado com jeans, né? Blusinha cinza por dentro. Não precisa ter esse decote. É só pra vocês verem a mistura de cores. Fácil de combinar, blaze rosa e alongado. O nome já diz alonga a silhueta. Por isso que eu trouxe bastante blazes aí que cobre o quadril. Por quê? Alonga a silhueta. É mais elegante, é mais sofisticado, tá, gente? E deixa o corpo aí com uma silhueta mais bonita e bacana. Eu amei esse blaze. Olha o tamanho do bolso desse blaze. Dá pra vocês verem aí? Dá uma conferida no tamanho do bolso. Como ele deixa, né? O look muito mais sofisticado, né? Aquele bolsinho pequeno. E outra dica que eu deixo aqui. Sempre é... Dar a dobradinha na manga pra aparecer o seu punho. Tá bom? Porque isso faz com que essa parte magra apareça. E é mais um truquezinho de estilo pra você ficar mais... Longe linha. Sempre essa palavra é importante aqui no canal, né? Longe linha. Sempre. Todos nós gostamos. Gente, hoje é domingo e eu gostaria de acabar o vídeo aqui com uma palavra, né? Vocês gostam quando eu leio a palavra da Bíblia. E vamos lá. Eu vou lá pra tela Tessalonicenses 5, tá? E versículo 4. Vamos lá, gente. Não é muito longo, não. Mas o nome do título é Prontos para a Vinda do Senhor. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia, nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Tá bom, gente? Linda essa mensagem, né? Eu gosto muito dela. E dá uma calma, né? Traz luz e traz uma reflexão e acalma o coração. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí para mim. Amanhã, amanhã estarei de volta. Amanhã já começa junho, né? Hoje é o último dia de maio. Termina o mês. Tá bom? Comentem aí embaixo o que vocês quiserem. Um beijão e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!